Olá meus amigos e amigas tudo bem com vocês eu sou Diego estamos em mais um de nossos vídeos sobre pesca atividades materias e tradições da roça e é sempre um prazer estar aqui com todos vocês trazendo dicas informações e técnicas gente vamos falar de coisas da roça bom vamos falar de charcutaria né muita gente me pediu estou atendendo ao pedido hoje vou mostrar para vocês como fazer mortadela é nós vamos fazer a mortadela já tá aqui moído e pernil pernil de porco e preferência porco caipira mas se não tiver pode ser o de granja mesmo que você compra nos açougues tá bom existe muitas receitas de mortadela então hoje vou mostrar uma delas para vocês e para esta receita aqui gente que que nós vamos utilizar já tá aqui sal sal de cura pimenta preta tem um pouquinho aqui e pimenta calabresa páprica enfim tá na descrição do vídeo todas as quantidades um pouco de água para dar liga mistura bem boa e aí eu vou colocar aqui no prato mesmo porque não tem muito é igual fazer linguiça tem a linguiça fresca que eu faço aí no canal tem um vídeo aí é importante e tudo e agora sim né agora sim melhorou bastante deixa eu por aqui vai lá como é que fica vai mistura ela é importante homogeneizar bem parece que nem fica aquela monte de aspas de água parece que é muita coisa, mas não é, gente e a quantidade está tudo aí no canal isso aqui nós moemos nesse pernil já no aro fino porque a mortadela, ela tende a ser a pasta uma pasta, então é importante isso aqui parece pouco condimento, gente, mas não é, não se engane especialmente nos embutidos, tem gente que olha e fala nossa, mortadela, salame, parece que tem que pôr mais não tá bem, veja que eu coloquei as pimentas em grãos maravilha e aqui, aí o que nós vamos fazer, eu vou tirar do prato fazer diferente, para facilitar coloca ela no plástico e um fecha bem vai dando essas apertadas, para garantir que saia todo o ar igual é feito com a linguiça opa aí, boa isso aqui tá vendo, como é que tá deixa ela bem embalada deixa ela bem embalada assim tá, boa e aqui tem um detalhe os embutidos, é interessante dar uma curtida tá, dar uma curada vamos assim dizer, só que uma curada mais rápida, né e se curtir aqui com os condimentos o que nós vamos fazer muito simples coloca lá na geladeira só que na parte de cima que tem contato ali com o freezer, tá não pode deixar congelar você deixa bem gelado quase no ponto de congelamento tá, feito isso tá pronto para a gente dar continuidade nos processos eu eu gosto de colocar assim e deixar quase 24 horas deixa de um dia para o outro tá, a mesma coisa que a gente faz com a linguiça tá, passando esse tempo que ficar lá no freezer e tudo mais aí eu mostro para vocês o resto do processo e agora, gente que passou as suas 24 horas nós podemos dar continuidade com os processos para preparar a nossa mortadela olha ela aqui como é que tá tá vendo tudo embaladinho uma dica, tá eu já tinha passado ela no aro fino né mas na casa de vocês para melhorar a textura e tudo mais passe ela por um processador tá você passar a massa por um processador ela vai dar aquela consistência mais parecida com a mortadela industrializada né que ela é bem processada toda a carne aqui eu vou separar ela mas veja já como é que tá ó cheiro de mortadela tá bom bom vamos trabalhar por ela aqui ó aqui o que nós temos para dar uma liga nela né então eu estou usando aqui polvilho doce tem amido tem um monte de coisa amido de milho né o polvilho é de andioca que você pode utilizar na descrição do vídeo estão as quantidades e aí nós vamos mexer incorporar bem isso aqui né olha lá e essa quantidade de água veja que vai ajudando na textura agora da massa veja que ela incorpora tudo e vai se aproximando daquela textura né que tem aí as mortadelas e a mortadela né essa aqui é uma pasta vamos dizer assim base uma massa base dela você pode pôr diferentes recheios né o mais tradicional são os pedaços de banha de porco que tá aqui homogeneiza misturando né essas banha aqui nessa eu vou colocar também azeitona já picadinha as proporções novamente tudo na descrição do vídeo você pode pôr pimentão você pode pôr cenoura cozida já tudo tudo é válido tá de asas a sua imaginação e ela vai por causa dos ingredientes e tudo mais você já sente a textura dela ela vai ficando cada vez mais pegajosa tá e veja quanto rende tá quanto rende bom vou soltar ela rende muito deixa eu pôr aqui eu vou mostrar pra vocês fazendo no papel no papel vai falar papel filme no plástico filme tá normalmente é em tripa que se faz ou se embute ela mas tem muita gente que não tem a tripa em casa não quer comprar lá a tripa porque só vai fazer uma vez ou outra então você pode fazer no plástico deixa eu só limpar a mão pra facilitar olha como é que fica a nossa massa vou usar a primeira aqui não vai dar o tamanho não tem problema só pra dar uma segurada nela vocês vão entender deixar ela na tripa ela fica bonitinha né aqui muda um pouco ó agora sim agora você pode ir forçando ela tá pra ir dando um formato ó como é que ela vai ficando tá vendo o formatinho cilíndrico boa pois bem cortou arruma bem do lado olha que bonitinho que fica a nossa mortadela tá vendo e aí agora que vem o detalhe a mortadela ela passa por um processo de cozimento tá bom então nós vamos levar ali no fogão a lenha e fazer esse processo e aqui no fogão a lenha gente detalhe pra fazer o cozimento dela nós vamos fazer em banho maria tá porque tem muita gente aí que discute ah tem que ser cozido a tanto de temperatura ou a tanto esse tanto varia aí dos seus setentas 65 graus a 90 graus celsius tá então uma maneira de você fazer aí na sua casa sem muito recurso sem ter controle nem nada faz em banho maria coloca aqui uma bandeja tá com água e aí coloca a panela com água que vai ferver né e veja que aqui no fogão a lenha aqui estão abertos né as tampas aqui não eu deixei fechado então nós vamos colocar tá aqui e deixar como ele já tá na chapa é aqui não tem problema de ele ficar assim encostando no fundo se você for fazer na sua casa direto coloque um pano alguma coisa pra não ter contato direto com a chama aí isso é muito importante tá vendo e o tempo de cozimento varia de uma hora uma hora e meia tá pra cada quilograma aí de peça vez ou outra você pode vir e dar uma mexidinha virar alguma coisa tá mas esse tempo tem que pegar e passar tá e aqui o que que acontece vamos deixar do jeito que tá aí bastante calma dando o tempo de cozimento eu mostro pra vocês o resultado e agora a gente que deu o tempo de cozimento nós vamos tirar aqui água gelada do lado tá aqui ó já vejo como é que ficou muda a cor tudo né as mortadelas nacionais elas tem muito corante se você quiser você pode pôr algum tipo de corante pra dar cor eu não uso coloca aqui na água gelada essa água aqui já tava ali no freezer tava em ponto de congelamento porque aqui vai dar um choque térmico e interromper o cozimento tá nós vamos deixar aqui os seus 10, 15 minutos depois que fez isso aqui tira leva pra geladeira e daí no outro dia vai tá pronto pro consumo então a gente vai deixar durante aí as quase 24 horas dar mais uma curtida nos condimentos e tudo mais e daí ela fica pronta então passando esse tempo eu mostro o resultado final agora sim pessoal já é de manhã né estamos pronto pra ver aqui o resultado como ficou então vamos trabalhar aqui nela olha só e aqui vem uma dica né eu mostrei aqui pra vocês como fazer com o plástico tá só que tem um detalhe é faça na casa de vocês uma vez assim pra vocês experimentarem só que aqui nós fazemos sempre é de forma embutida tá bom perdi a ponta ah tá aqui de forma é nas tripas e tudo mais então a primeira vez que você for fazer pode fazer assim no plástico mas depois é legal fazer na tripa tá as outras receitas que eu vou trazer pro canal como os outros embutidos né sempre na tripa e olha aqui ó tá vendo a coloração tudo como eu disse eu não uso corante nenhum vamos ver ó ó nossa mentinha cortar bem fininho olha que coisa linda que tá tá vendo olha como é que fica né e é claro que aqui nós vamos colocar num pão não é mesmo pegar um pãozinho aqui pegar umas fatiazinhas para saborear e não pode faltar né gente café vamos lá café é um leite eu não gosto de leite muito quente aí o nosso pingado tá aí vamos ver como é que ficou nossa e o cheiro então vai que maravilha dobrar vamos lá isso aqui é muito bom gente hum que combinação espetacular ô gente vocês viram como que é simples tá não tem segredo dá pra vocês fazerem na casa e vocês a mortadela e aí vocês trabalham dessa forma que nem disse pode daí comprar a tripa as coisas tudo mais e fazendo diferentes receitas que eu vou tá trazendo aí pro canal tá bom e também não posso deixar de agradecer aí como vocês viram essa faca trabalhando faca da nossa parceira a Croster né sempre tem aí cupons de desconto gente acesse aí na descrição do vídeo e agradecer a todos que acompanham o canal de coração que Deus abençoe a todos por todo apoio tá e eu gente vou ficando aqui para saborear esse café da manhã eu espero que vocês tenham gostado como eu sempre falo participe do nosso canal quem se inscreve se inscreva deixe seus comentários avalie nossos vídeos e quem se interessar pode participar como membro para itens exclusivos do canal tá vídeos fotos e grupos tá bom bom aqui foi o Diego muito obrigado por ter assistido e aí Obrigado.